Projeto do curso de geografia da Unesp em Ourinhos promove a reeducação alimentar de crianças e adolescentes indígenas da Reserva Araribá em Havaí. As atividades vão desde a construção de horta sustentável e composteira até palestras e atividades culturais que estimulam o interesse por uma alimentação mais saudável. Hoje vamos conhecer também uma pesquisa que investiga as contribuições da atividade física no controle da pressão arterial em pacientes que tratam de osteoartrite no joelho. Nós conversamos com o professor da Unesp, Emanuel Ciolac. A edição desta sexta-feira está começando. Boa noite. Alunos e professores do curso de geografia da Unesp em Ourinhos estão desenvolvendo ações de conscientização sobre a importância de uma alimentação mais saudável junto aos indígenas da Reserva Araribá em Havaí. Elas fazem parte do projeto Tecnologia Social na Aldeia Teriguá, a geografia compartilhando conhecimentos e ações. E o espaço escolhido foi justamente a escola da aldeia que reúne crianças, adolescentes e lideranças indígenas. A enxada abre caminho para a entrada de água e ar no solo. É o terreno sendo preparado para gerar alimento. Logo depois, a criançada assume o trabalho de fixar as estacas de madeiras e delimitar o território da futura horta escolar. O trabalho, feito por várias mãos, é uma parceria da Unesp em Ourinhos e da aldeia Teriguá, em Havaí. Na hora do plantio, olhares curiosos querem descobrir que tipo de alimento vai fazer parte da horta. Em seguida, um a um, eles espalham as sementes de dez tipos de legumes, verduras e frutas na terra. Agora, o desafio dessa turminha é cuidar do local e garantir o crescimento do que foi plantado. Uma missão que vai contar com a ajuda da Yasmin. A garotinha sabe bem o que é preciso fazer. Tudo de manhã é regar, olhar para ver se não tem algumas coisas que pode matar. A produção vai diversificar a alimentação servida na merenda da escola indígena e incentivar hábitos mais saudáveis, ajudando a criançada a comer melhor. O que você não comia daí que você acha que vai tentar comer? Pepino. Não dava? Não dá. Você acha que vai tentar, pelo menos, comer? Vou tentar. A preocupação com a alimentação partiu das próprias lideranças da aldeia, formada atualmente por uma população de 106 indígenas das etnias terena e guarani. O nosso jovem, as nossas crianças, a gente está vendo que está ficando meio com a glicemia alta, né? Então, isso traz um problema futuro, né? Que vários indígenas têm esse problema de hipertensão, têm esse problema de diabetes, obesidade, né? Então, devido a essa necessidade, a gente fez uma parceria, graças a Deus, né? Eles abraçaram e vieram aqui, né? A reeducação alimentar se tornou realidade com a chegada dos alunos do curso de Geografia da Unesp. Edmilson tem um papel importante nesse processo. Foi dele a ideia de fechar uma parceria, o pontapé, para a criação do projeto. A ideia se iniciou no ano de 2017, né? Na disciplina de Antropologia. Então, nós viemos a campo para a terra indígena Arribá. E nós conhecemos as quatro aldeias. Com essas quatro aldeias, a comunidade manifestou interesse de iniciação científica, extensão. E logo adiante, como trabalhando já na área da geografia cultural, eu manifestei interesse para uma possível iniciação científica aqui na terra indígena. Em janeiro, eu voltei, mostrei interesse novamente, expliquei quais eram as minhas contribuições. E no mês de março, eles colocaram que eles estavam com a ideia de iniciar um projeto de uma hortoescola. E eu, então, já adiante, fui procurar a professora Luciene, né? Que já está na área. Hoje, a gente tem uma pressa muito grande. É refrigerante, é doce. E aí, como equilibrar tudo isso? Então, a gente trabalha desde essa linguagem da escola, né? Para infantil, para os adolescentes. E trabalhando também com as lideranças, né? Porque envolve todo mundo. Vocês estão vendo que está todo mundo envolvido, né? Então, a escola é muito central aqui para passar esse conhecimento. A primeira visita do grupo foi em maio deste ano. Uma das ações iniciais foi reverter a situação do solo, onde foi montada a horta. Na época, ele estava degradado. Para isso, foram usadas técnicas da agroecologia, sistema de produção sustentável que não prejudica o meio ambiente. Estava bem crítico, né? O solo arenoso mesmo, né? Que não tinha condição de sustentar um plantio, mesmo que fosse de algo mais simples, né? De uma horta. E a agroecologia, ela abre portas muito grandes, né? Para você conseguir manter um cultivo muito saudável, né? Longe de venenos e transgênicos, né? De uma forma muito mais natural e ecologicamente saudável, né? A equipe responsável pelo projeto criou também uma composteira. O adubo orgânico, gerado pela decomposição de restos de alimentos, serve como fonte de nutrientes para o solo. Um conhecimento aplicado para melhorar a qualidade de vida da população indígena. Só que nessa parceria, todos acabam ganhando. O que esse projeto me trouxe foi uma redescoberta da minha própria alimentação, né? Da minha família também. E eu notei, eu descobri que eu tenho uma relação muito íntima, né? Com a terra mesmo, com a agroecologia, que eu peguei vários livros para ler e agora sim eu estou muito pensando nisso, né? Esse retorno das crianças, né? O retorno das lideranças, da comunidade, a confiança. A gente aprende com eles, né? Um outro modo de vida. Então, essa interculturalidade é muito importante para a gente. E eu particularmente, como coordenadora, fico muito feliz com os resultados, né? Esse dia que está sendo hoje muito especial, né? Da gente fazer algo juntos, né? Além da horta e da composteira, a alimentação saudável foi tema de vídeos e palestras apresentados na sala de aula. Atentas às explicações, as crianças aprenderam rápido a lição. Eu como alface lá na minha casa, só que aqui na escola eu não como muito. E você acha que agora com a artinha do lado vai começar a comer? Uhum. A diversidade no nosso país deve ser mais valorizada. E assim, os indígenas na nossa cultura são muito importantes. E a gente vê alguns discursos, infelizmente, políticos que não valorizam isso. E não valorizam por quê? Porque não conhecem. Então, também a nossa missão é fazer conhecer, ser possível, né? E que eles possam confiar também na gente. Porque a gente também tem outras posturas, outros pensamentos e respeito. Respeito à diversidade. No último dia 17 de outubro, a Unesp teve uma representante entre os pesquisadores que receberam a Ordem Nacional do Mérito Científico e Tecnológico concedida pelo governo federal. A honraria é destinada a personalidades brasileiras e estrangeiras que contribuíram para o desenvolvimento da ciência no Brasil. A cerimônia realizada no Palácio do Planalto contou com a presença do presidente Michel Temer e do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. 85 personalidades, pesquisadores e professores receberam a homenagem. Entre eles, a professora do Instituto de Química da Unesp em Araraquara e vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Wanderlán Bolzani. Wanderlán é reconhecida internacionalmente por seus trabalhos na área de Química de Produtos Naturais. Vamos saber como fica o tempo para o fim de semana. As informações são do IPMET e do CPTEC. O sábado vai ser de predomínio de sol com pouca variação na nebulosidade na maior parte do estado de São Paulo. Apenas a faixa leste segue nublada e com chuvas fracas. Em Bauru, o sol aparece entre nuvens, mas a probabilidade de chover é baixa. Neste momento, a umidade do ar está em 68%. Os ventos são de 8 km por hora. Hoje, a temperatura variou entre 18 e 28 graus. Para amanhã, elas ficam mais amenas. Mínima prevista de 14 e máxima de 25 graus. O Laboratório de Pesquisas em Exercício Físico e Doenças Crônicas da Faculdade de Ciências da Unesp, em Bauru, se uniu ao Instituto de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da USP para investigar o papel da atividade física sobre o controle da pressão arterial de pacientes que passam por tratamento para osteoartrite de joelho. Ainda é um mistério porque indivíduos com a doença apresentam aumento da pressão arterial. Por isso, os resultados obtidos pela investigação conjunta estabelecem um ponto de partida para se pensar em formas de enfrentar esse problema. O professor Emanuel Ciolac, do Departamento de Educação Física da Unesp, em Bauru, é um dos pesquisadores envolvidos no estudo que teve os resultados publicados recentemente em uma revista internacional e é com ele que eu converso agora para a gente entender um pouco mais das implicações dessa pesquisa. Professor, para a gente começar, queria que você explicasse então o que é a osteoartrite e o que já se sabe sobre os casos de pressão alta nos pacientes que têm essa doença. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa entrevista. A osteoartrite é uma doença osteoarticular crônica e degenerativa que ela é bastante associada ao envelhecimento, que dentro da sua característica principal envolve a degeneração da superfície articular, principalmente da parte cartilaginosa, diminuindo o espaço interarticular e gerando bastante dor na articulação acometida. As mais comuns são as articulações que envolvem a sustentação do corpo, joelho e quadril, mas pode envolver todas as articulações do corpo e ela é altamente prevalente. Então, especificamente do joelho, que foi o caso do nosso estudo, estima-se que acima de 50 anos, 60% da população apresenta dor no joelho e essa dor é principalmente por conta da osteoartrite. E essa doença não tem só o aspecto músculo-esquelético. Por isso, ela promover a inflamação e ela está associada a outros aspectos que também estão relacionados a doenças cardiovasculares, como obesidade, sedentarismo, o processo inflamatório sistêmico. Então, ela também tem uma maior incidência de doenças cardiovasculares, entre elas a hipertensão. O quanto exatamente há mais do que na população que não tem osteoartrite ainda não é sabido. A gente só sabe que comparando populações que têm e não têm osteoartrite, a prevalência de hipertensão é maior. E como que nasceu, professor, essa proposta de trabalhar em conjunto com a equipe lá da USP? Esse, na verdade, é um estudo longitudinal, que ele já está no seu quinto ano de segmento. É o segundo estudo, que no primeiro estudo ele teve duração de três anos, que ele teve início antes da minha chegada aqui na UNESP de Bauru. Eu já trabalhava lá no Hospital das Clínicas, a gente iniciou esse estudo analisando o efeito de um programa educacional interdisciplinar para o tratamento dos indivíduos com osteoartrite. A minha linha de pesquisa sempre foi mais voltada para a área cardiovascular e metabólica. E como a gente viu essa associação entre a doença cardiovascular e a osteoartrite, então a gente resolveu também investigar essa variável especificamente. E com a minha vinda aqui desde 2012 aqui na UNESP de Bauru, a gente estendeu o estudo por mais quatro anos e continuamos com essa parceria com o Hospital das Clínicas. E como que a pesquisa foi conduzida na prática? Na prática, ela é composta de um grupo interdisciplinar que envolve ortopedistas, profissionais de educação física, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, serviço social e nutrição. Cada um, especificamente na sua área, passava um programa educacional para os indivíduos que têm osteoartrite, que pode ser feito para eles minimizarem a progressão da doença, aliviarem os sintomas e cuidar da sua saúde como um todo. E independente do grupo interdisciplinar, era reforçado a importância da prática de atividade física, atingindo a recomendação da Organização Mundial de Saúde, que são 30 minutos, no mínimo, diários de exercício de atividade moderada, cinco vezes na semana, associado mais aos exercícios de fortalecimento. Ou realizar três sessões diárias de alta intensidade por pelo menos 20 minutos cada sessão. Com isso, os indivíduos eram classificados no início e no final de estudo, de acordo com essa recomendação, em ativos. Quem atendia essa recomendação, ou insuficientemente ativos, que não atendiam essa recomendação. E as variáveis de pressão arterial, índice de massa corpórea e capacidade aeróbia foram avaliados ao longo de um ano de seguimento. E quais são esses principais resultados que vocês chegaram, que inclusive estão publicados nesta revista internacional? O principal achado foi especificamente com os valores de pressão arterial. A gente sabia da prevalência dessa doença, a hipertensão ser mais elevada na população, mas a gente não sabia que, em um período tão curto de tempo, no indivíduo que não fazia atividade física, com o tratamento específico só da evolução da doença, os níveis pressóricos subiam. Então, a gente notou que quem no início do estudo era inativo ou insuficiente de ativo e se manteve no final do estudo, no período depois de um ano, a pressão, tanto sistólica quanto diastólica, elevou significativamente. Aproximadamente 10 milímetros de Hg, que é um valor bem considerável. Nesse espaço de um ano. Nesse espaço de um ano. É bastante. A mesma coisa aconteceu com os indivíduos que eram ativos no começo, mas no final ficaram inativos, insuficientes ativos. Então, eles também tiveram esse prejuízo para a pressão. Enquanto que os indivíduos que eram ativos e se mantiveram, a pressão sistólica se manteve, não se alterou, e a diastólica, inclusive, melhorou. E no grupo que era sedentário e ficou ativo ao longo de um ano, ambas as pressões melhoraram. Não só não aumentaram, como aconteceu em quem ficou inativo, como ela diminuiu. Um fator extremamente positivo do ponto de vista da saúde. Além disso, os dois grupos que finalizaram o seu dia a dia de forma ativa, eles tiveram uma redução no IMC. E o IMC é sabido que ele prejudica ainda mais a osteoartrite do joelho, porque ele tem que carregar mais peso no seu dia a dia. E, por fim, melhorou a capacidade aeróbica nos dois grupos que terminaram de maneira ativa, demonstrando que é fundamental para essa população fazer o mínimo de atividade física que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Legal. E como que essa investigação, esse estudo, professor, se alinha com o que vocês pesquisam aqui dentro do LEDOC, que é o Laboratório de Pesquisa em Exercício Físico e Doenças Crônicas? Esse estudo está totalmente alinhado com a nossa linha de pesquisa, que as duas principais envolvem o exercício físico e o envelhecimento e a consequente prevenção ou tratamento das doenças associadas ao envelhecimento. E, dentre essas doenças, inclui a osteoartrite, inclui a hipertensão, inclui o diabetes, inclui a própria obesidade, que é uma doença. E inclui também a nossa segunda linha, que é a, não segunda em termos de importância, mas de quantidade, que é os benefícios do exercício físico na fisiopatologia das doenças cardiovasculares e metabólicas. Então, a gente sabe que a hipertensão é uma doença cardiovascular, que vai evoluindo em conjunto de maneira mais significativa com a osteoartrite. A gente demonstrou que a atividade física consegue prevenir esse desenvolvimento. Tá certo, professor. Mais uma vez, obrigado por comparecer e ajudar a esclarecer para a gente. Eu é que agradeço essa oportunidade de mostrar o nosso trabalho para a população em geral. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta na segunda, mas antes você pode acompanhar as novidades da programação no site e nas redes sociais. Um bom fim de semana para você. Tchau! O Nesp Notícias fica por aqui. O Nesp Notícias fica por aqui.